Música Eu sou Joaquim Mello, eu sou de Fortaleza, Ceará, aqui do Nordeste do Brasil. Eu sou da comunidade de periferia de Fortaleza, uma comunidade economicamente muito pobre. Mas há 16 anos atrás, tivemos uma experiência que é um banco comunitário. Foi o primeiro banco comunitário do Brasil, o Banco Palmas. Hoje essa experiência já se espalhou por todo o Brasil, são 19 estados brasileiros. Nós somos 104 bancos comunitários, localizados em periferias, em comunidades quilombolas, em assentamentos, nas zonas rurais, mais afastadas da cidade. Para que serve um banco comunitário? O que é um banco comunitário? São vários serviços financeiros, crédito, moeda social para estimular o consumo local, micro-seguros, poupança comunitária, dentro de uma filosofia. Qual é a filosofia de um banco comunitário? É que não há comunidade pobre, não há território pobre, não há município pobre. Essas comunidades, esses territórios, se encobrecem porque perdem suas comprensas locais e perdem porque compram tudo de fora, exportam tudo de fora. Desde a coisa mais básica, uma blusa, uma alimentação, um sabonete, enfim. O que é que o Banco Comunitário faz? O Banco Comunitário é um banco organizado pela própria comunidade, sob o controle da comunidade, estimula a produção local para que os moradores da comunidade produzam tudo o que precisam, e aí vai produtos industriais, serviços, comércios, e ao mesmo tempo também oferece crédito em moeda social, que só se cura na comunidade, para que elas possam consumir na própria comunidade. Isso nós chamamos de uma rede local de próximatores, onde todos os moradores do bairro são ao mesmo tempo produtores, consumidores e atores sociais de transformação. Então essa é a lógica, a filosofia dos bancos comunitários, descentralizados, cada comunidade cria o seu, cada banco tem um conselho comunitário, a renda desse banco é totalmente invertida para a própria comunidade, remontando cadeias produtivas, organizando as economias locais, estimulando a comercialização através de feiras solidárias, enfim, criando uma série de produtos, capacidade profissional, educação financeira, uma série de produtos financeiros, bancários e de formação cidadã, estimulando essa lógica, que a comunidade é possível de resolver seus problemas a partir da concepção de rede local, onde a gente produz localmente e consome localmente. Por exemplo, essa blusa, ela é da Palma Fashion, é de nossa comunidade, o Banco Palmas, a comunidade chama-se Convito Palmeiras, e nós criamos todas as roupas que nós usamos através de nossa gruta. Esse é o sentido da vida da economia solidária. Nós somos possíveis, os pobres são possíveis de resolverem seus problemas econômicos e sociais. A saída está na organização, na mobilização popular. Com muita alegria, isso foi criado em Fortaleza, na periferia do Brasil, que eles se espalham em todo o Brasil, pela América Latina, na Venezuela, no Uruguai, no Equador, que já tivemos na França também, fazendo-se palestras, muitos países da África têm nos convidado a levar essa experiência e a demonstrar resultados na inclusão produtiva, na melhoria de renda, na inclusão das pessoas, a pouco prazo, bastante eficiente, mostrando que é possível um outro modelo de banco, um outro modelo de economia, um outro modelo de desenvolvimento, pautado nas pessoas, na comunidade, desenvolvimento humano e não capital.